Salve galera, bem vindos a mais um canal de games e bom, vou mostrar aqui pra vocês como pegar a arma do Dex, Dex de Shao, aquele personagem que a gente conhece no começo do jogo, porém eu quero avisar que este vídeo vai conter spoiler do jogo, então se você ainda não fez o grande roubo, não passou da parte até que você encontra o Johnny Silverhand, não olhe este vídeo, tá? Porque ele vai conter um spoiler ferrado, e se você também quer conseguir este carro, aí de graça, é só clicar no cardzinho aí sim que eu vou mostrar pra vocês, então se vocês não querem tomar spoiler, não assista este vídeo, tá? Só depois que vocês encontrarem no Silverhand, aí vocês assistam este vídeo, eu vou ensinar a mostrar pra vocês onde está o corpo do Dex de Shao, e lá você vai conseguir pegar a arma dele, e o da hora que a arma dele não gasta munição normal, a arma dele gasta edinhos, gasta dinheiro, exatamente, é, você pegando a arma dele, é, os seus edinhos vai ficar como munição, e cada tiro que você dá, você perde um edinho, no caso, um dinheiro, bom, arma topzera, hein? Então é isso, se você gostou do vídeo aí, é, clique em gostei, se inscreve no canal, é nóis pra ajudar, fechou? Valeu, tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!